Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje estou aqui com 4 Figures, coleção de Eaglamos Esses bonecos aqui galera, tudo da DC Cosmic, tá? São Figures, não se mexem, se se mexer, se tivesse articulação, aí seria Action Figures Mas, esses Figures são bem grandes de largura, não são tão pequenos como parece aí nas imagens Eles também tem um peso bem grande também galera, é um peso bem legal Pode quebrar o piso se cair no chão aí Então, o que menos tem peso, o que menos peso aqui é esse Flash Reverso Porque é da mesma coleção, mas só que de uma edição diferente Mas esses três aqui são bem pesados Esse aqui exclusivamente, porque é o mais pesado, o Apocalipse Então, temos aqui o Lanterna Verde dos Anos de Ouro, né? Temos aqui o Flash Reverso da série T-Flash Temos o Constantin, esse Constantin aqui é da versão aí do quadrinho E temos aqui o Apocalipse, na era que ele lutou contra o Superman e conseguiu derrotá-lo Então, temos esses dois, esses quatro bonecos aqui Então, vamos começar com o Flash Reverso, já que ele é de uma versão diferente Aí já, das séries de TV Como eu falei, não tem articulação, então eles vêm com a base Aí disse Cosmic Deixa eu ver aí Aqui na base dele é um pouco diferente do que o dos outros Tem o símbolo da DC, aqui tem o raio Tem o raio aqui, o símbolo do Flash mesmo, o Flash Reverso Então, aqui ele tá usando o uniforme da série O T-Flash, que é uma parte preta com os detalhes aí Vermelho, estão vendo? E esse amarelo que fica com degradê com preto Então, é um uniforme bem legal, bem realista Então, é um boneco bem caprichado Eles capricham bastante nos figures Já que eles não tem tempo pra fazer de articulação Nesse tempo gastado eles pegam e colocam mais detalhes ainda no figure Tá, galera? Então, olha só o símbolo aqui É um boneco cheio de detalhes Aqui você não vai reclamar em nada Se não tiver detalhes nele Então, vamos agora pro Constantini O Constantini que também é bem pesado Tem a numeração dele e tudo mais Falando que é um boneco original Simbolidade de si, como eu falei pra vocês aqui, ó Tá vendo? Simbolidade de si, Cosmic Constantini com manchas aí de sangue na roupa de baixo dele, né? Ele tem o sobretudo Com a mão aqui no bolso Tá cheio de detalhes também, ó De detalhes até onde não precisava ter, tá? Ó, tá um boneco incrível O cabelo dele bem detalhado Com esses detalhes de preto também Pra dar mais um tom de realismo Ele tá com cingarra Aqui é o fogo do isqueiro Tá aí A rede dele nos olhos Bem azuis Tá um boneco Bem legal Também capricharam nele Bastante Aí o Constantini Vamos aqui pro lanterna verde da era de ouro Esse lanterna verde aqui é O antigo Muita gente não conhece ele Por conta disso É bem diferente Você vê ele assim e fala Ah, eu lotei na verde Mas aqui é, galera Capa dele aqui por dentro Tá um verde bem vivo Tá um verde bem claro A diferença do verde Por dentro da capa Pela calça dele Já dá pra ver a diferença Aqui é o verde escuro O verde claro Ele que tem várias cores vivas, né? Ele tem vermelho Verde E amarelo Esses detalhes de amarelo aqui Com vermelho Ficou incrível A parte de fora, né? Ó, a parte de fora aqui Da capa dele É preta Totalmente preto Ele que tá com o anel ali, ó Estão vendo o anel Ele também Isso aqui no rosto dele É a máscara Os olhos verdes Com o cabelo aqui também Bem detalhado É um boneco Mais detalhado Na minha opinião Entre esses dois aqui Tá ele Porque ele tem várias cores Chamativas Então Ele é um dos que mais tem detalhes aqui E cores, né? Aqui o que mais tem cor é ele Só pra vocês verem aí Que já dá pra perceber, né? Esse verde aqui Deu um up Um boneco Temos aqui o Apocalipse O maior ao, né? O maior O que mais Robusto, né? Ele que tem esses detalhes aqui De rocha Em volta do corpo dele Que esse detalhe de rocha Parece que é o cabelo, tá? Vocês estão vendo aqui O cabelo dele? Também a barba É um boneco Que mostra os dentes Os olhos Isso aqui é muito fera, galera Esse símbolo aqui Mostrando que ele matou o Superman É bem irado Tem até detalhes ali da rocha Bem que eles capricharam Colocaram detalhes Especiais no boneco Ele que tava com essa roupa No desenho também Com esse verde Aí ele tava todo verde Mas aí com o tempo Foi desgastando Aí ficou só O short E a bota dele Apocalipse ficou com essa capa Que eu gostei A capa do Superman aí Também pintaram Uns detalhes aqui De rasgado Tá legal, galera Tá legal Eu não vou falar Qual o melhor que não Vocês coloquem no comentário Qual vocês preferiram Pode fazer o top 4, tá? Podem fazer o top 4 Top 3 Top 2 Ou se não Top 1 mesmo Qual for o melhor Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Dê like E compartilhe Até a próxima